Muito bem, chegamos agora, sabe onde? Na Radar Automóveis, trazendo pra você o que há de melhor essa semana com o grande Francisco. Francisco, começando por um carro super procurado que é esse carro, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, Davi. Um carrão muito bem procurado, muito bem aceito. Estamos vendendo muito bem esse carro, um Ford Ka 2014, modelo 15, por 35,490. 1.5, hein? 1.5 esse carro? Nissan March 1516, meu querido. Na promoção hoje, 35,490. Completasso esse carro, hein? Completasso. Tá inteiro, hein? Vale a pena vir pra cá. Praticamente novo, tá na garantia ainda. Agora, olha um outro carro sensacional que é um Logan chegando, hein? Sim, sim, ideal. E aí, final de ano, né, Davi? Pra família viajar, um carro excelente, um carro 1.0, também completo, na super promoção hoje, 36,990. Nossa, um super preço, vale a pena vir pra cá, que você tá esperando? Você só na Radar encontra um carro pra trabalhar também, olha só. Sim, sim, esse utilitário, uma Saveiro 1516, 1.6, carro também completo. Muito inteiro, tá? Muito inteiro, todos os nossos carros são excelentes, com um ano de garantia, um preço também muito bom, 37,990. Gostei, maravilhoso esse carro. Agora, pra fechar com chave de ouro, um Gol. Esse Gol também é um top, olha só, tá bonito. Interaço também. Especialíssimo, 14,15. Nós estamos trabalhando ele aí com entrada pequenina de 5 mil reais, parcelinhas de 682, Davi. A estação de geladeira, você sai com um carro zero aqui, praticamente. Sem dúvida. 14,15, interaço. Só não compra avião aqui, porque avião vem de outro lugar. Mas olha só, presta atenção, porque nós temos, estamos muito bem localizados, você já percebeu. Nós temos a cabecina do aeroporto, na rua, aqui é a avenida, né? Isso, isso. Finalzinho da FEB, início da Couto Magalhães aqui, em frente à pista de pouso do aeroporto. Já deu pra ouvir. Paracílimo de achar. Agora, o telefone pra maiores informações, eu ligo pra qual número agora na loja? 3682-1222. 3682-1222. Lápis e papel na mão pra anotar o Zap Zap, que é o mais tocado de Mato Grosso hoje, presta atenção. 99250-6464. 99250-6464. Não tem pra ninguém carro em super promoção agora, revisados e de qualidade só no lugar. Radar automóveis. Vai pra cá e aproveita.